É pessoal, boa tarde de 14 do 12 do 12 pessoal, é chuva em São Paulo, muita chuva, cortinas empregueses, bastante chuva, perigoso, câmera pendurada aqui, está chique, vamos tirando o pé, engarrafamento, deixa quem quiser entrar na frente entrando, nada de agoniar com chuva é de boa, casquinha de uva, vem pessoal, pessoal aí, começando agora aí os novatos aí, os companheiros que estão chegando aí na rodagem, para no futuro, bem longe de mim, no futuro bem longe próprio, substituir a gente, mais uma especificação de acidente aí pessoal, dá uma linda na placa aí, cara, é o terceiro de hoje, acidente, olha isso hoje, é a pista molhada, acidente constante, os agoniados aí, isso aí é bom com o pessoal lá do monitoramento, do gerenciamento de risco nosso, vai nos vendo aí como é que é o dia a dia aqui, qualquer coisinha, qualquer, toda hora, acidente, aí ó, olha o procedimento lá, ó, liga o alerta, né, quem não conhece o esquema, por vez que vocês se depararem com a situação de risco, acidente, faixa de pedestre, trânsito lento, um veículo cruzando um trevo aí, ó, o que você tem que fazer, ligar o alerta pessoal, ligue o alerta para evitar uma freada mais brusca do veículo de trás, com isso evita também acidente, né, e prejuízo para ti, né, ah, bateu atrás, está errado, não adianta, o camarada não tiver recurso, vai ficar no prejuízo, só isso aí pessoal, São Paulo, sexta-feira, Natal está chegando, hein, pessoal, daqui a dez dias é Natal, pessoal, Natal é todo dia, é nascimento, né, mas a festa de festejo de Natal aí, que é o nascimento de Cristo aí, daqui a dez, ou onze dias está chegando aí, vamos aí, continuar mostrando aí, São Paulo chovendo, aqui nós estamos na SP21 Rodoanel, é o anel rodoviário aí, mesmo assim tá bom, pra você ver a diferença, aí também não pode, ó, faixa da esquerda ali, ó, a não ser que tenha um acidente obstruído na pista, ali na frente, né, essa faixa da esquerda aí, ela é somente para automóveis, chique no último, vamos ficando por aqui, a gente mostra mais aí, acidente, sinalizado a pista, avisando e a gente sinalizando o veículo aqui, diminuindo, ó, a fila parou, ó, assim que procede o pessoal do Goiás, o pessoal de outros estados aí, ó, deixa quem quiser entrar na frente, é assim que trabalha, pacificamente, tá aí, né, acidente no quilão 24, não verifiquei o quilão que eu tô aqui, depois a gente mostra mais, hein, vamos ficando aqui por enquanto aí com a fila do acidente, ó, Rodoanel, Anel Rodoviário, São Paulo, um abraço, timba timba. E aí, mostra uma coisa interessante aí, ó, o pessoal do Serra Branca, ó, a média do buri aqui, ó, 3 e 24, e lá? 3 e 24, mil e 184 quilômetros, aqui ó, a porcentagem, e aí, pessoal, pelas estradas da vida, o dia a dia, e a vida de um caminhoneiro, companheiros, um abraço a todos aí da rodagem, e a horinha é muito mais, até o V8, pessoal, timba timba.